E aí, olha lá! E aí, Armin? Faz um tempo que a gente não se vê? Tá fraco ainda? Não, eu treinei pra esse momento. Mas parece que você não vai me vencer. Se você acha que me vence, então toma esse socão na cara. E aí, galera? Olhem lá! Eu sabia que você era fraco, idiota. Pois saiba, Armin, que eu sou mil vezes mais forte que você! Morra! O que foi, Armin? Acha que pode me vencer? Não, eu não acho. Eu vou! Galera, como vocês puderam ver, eu acabei de fazer minha primeira dublagem. Foi irado até, mas não deu muito certo. Vocês puderam ver que eu falei um pouco errado, tá? Vocês notaram que eu falei um pouco errado. Eu não consegui muito, assim, nas horas, falar direito. Sim, galera, eu meio que escrevi um roteiro aqui, tive que escrever tudo no Whatsapp aqui, pra eu não poder esquecer. Meio que literalmente, mano, teve umas partes, tipo, a morra, tipo assim, ou a outra lá, que eu sabia que você era fraco. Que idiota! Pois saiba, Armin, que eu sou mil vezes mais forte que você! Era pra eu ter falado na parte que ele tava segurando a cabeça dele. Nessa parte aí, ó, meio que não, não era essa. Nessa daí, nessa parte aqui, galera, que eu deveria ter falado, mas deu um meio errado. Mas espero que vocês gostem, porque meio que eu gastei um pouco aqui do meu pescoço, doeu um pouco aqui. Quando eu tava falando as partes altas, doeu um pouco o meu pescoço. Mas é isso, né? Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Valeu pelos 265 inscritos. Essa é a minha primeira dublagem, eu nunca fiz uma dublagem, como vocês poderão ver aí no canal. Mas é isso, e falou, tchau!